Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é um dia muito especial, nós vamos fazer a sessão de newborn da Isabela. Estou aqui, cabi de tomar café, Eduardo também está aqui. Nós vamos filmar tudo, mostrar pra vocês. Então se você pretende vir pra cá, ter o bebê, vou indicar a fotógrafa também, a Cris, super legal, ela é brasileira, tá? E eu vou mostrando pra vocês como que é, porque eu sempre tive curiosidade de saber também e participar, tá certo? Então bora continuar assistindo, vem comigo! Se você pegou esse vídeo aí pela metade, tá? Só pra você entender. Eu sou do Brasil, eu só vim pra cá pra ter a bebê, tá gente? Nós vamos ficar aqui três meses, vai ter vídeo no canal explicando por que que eu vim pra cá, então é o meu diário da gravidez também, então acompanha aí, se inscreve pra você saber tudo. E também no meu Instagram, Ingrid Babi, eu mostro tudo em primeira mão. Então dia a dia, rotina, dicas de compra, pra tudo. Agora, mais ainda no universo, né, de bebê, tá bom? Então eu vou mostrando pra vocês, vai ser bem legal, a gente tomou um café bem reforçado aqui, porque o dia vai ser longo, acho que a sessão de fotos, pelo menos de três a quatro horas, porque depende muito do bebê também. Já tá tudo certo aqui, estamos esperando o fotógrafo chegar, e olha só que anjinha. Olha só a roupinha dela de lacinha. Ai, gente, uma bonequinha. Espero que ela continue assim pra sessão de fotos, né? Dá tudo certo. E aí eu mostro tudo, eu acho que eu tô super ansiosa, porque eu adoro foto, né? Então eu tô louca pra ver como que vai ficar. Ai, meu Deus, acompanha. Já tá aqui a Cris, ó. Dá um oi aqui, Cris, pro pessoal. Vou deixar o Instagram dela pra vocês, já marquei nos stories, cada foto linda. E ela tá montando tudo aqui, ó, estúdio, um monte de coisa. Vamos escolher tudo, e é claro que vocês vão acompanhar, tá bom? Fica ligadinho. Ó, gente, tem alguns álbuns também. Olha que lindo esse digestante. Vou mostrar uns fotos pra vocês. Olha, aqui em Miami dá pra fazer muita coisa legal. Então quem vem com o tempo, infelizmente, o Eduardo chegou e a Baby já nasceu. Olha que lindo. Uma recordação pra vida inteira. Olha que legal, gente. Também tem as revistinhas que é fácil e prático pra carregar. E ela faz não só de gestante, mas faz tutorial também, ó. Ela faz em Nova York, em Paris. Então quem tá viajando, ó, eu vou deixar o Instagram dela, tá, gente? Pra vocês conhecerem. Olha que colorido, que lindo. Essa é muito bonita. Vamos lá começar o primeiro que me enrolar, né? Ah, que sono, gente. Que sono gostoso, Isabela. Tem todo jeitinho, né, pra fazer. É, tem que ficar bem dobradinho. Olha essa carinha. E tá abrindo a boca, tá com foco. Ela assim? E tá abrindo a boca. . . . . . . . Se você quiser, deixa a mão ficar parada, né? Tá acordada. Tá acordada, gente. Agora é novo. Então, no dia. Já tive. Gente. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o que fez, né, Zóia? Bebê! Ficou grande a toquinha. Que foi minha mãe que fez, então é bem especial. Minha mãe fez a toquinha, fez a sainha e fez a samanta pra Isabela. Então, aqui é o cenário e a gente vai tirar aqui agora. Ó, ó. Gente, então essa foi a sessão de newborn aqui. Foi muito legal. Adorei a Cris, gente. Ela tirou muita foto. Não tem quantidade de foto. Ela faz respeito ao bebê, o ritmo do bebê. A gente parou. Deu de mamar, parou de novo. Trocamos, sabe? Aquele ritmo mesmo que criança precisa. Eu vou deixar o contato dela aqui. O Insta também vai aparecer pra vocês. E ela faz foto de Miami, Paris, onde você quiser, tá? Foi uma indicação bem legal que eu adorei. E vocês vão ver o resultado dos trabalhos. Aí vai aparecer algumas fotinhos pra vocês. E também sigam a Isabela Babixá, que vai aparecer o Insta aqui. Que eu sempre vou postar coisa pra vocês, tá certo? Se você quiser saber mais sobre a minha gestação, como que foi, tem vídeo de tudo. E também explicando como ter o bebê aqui em Miami. Tá certo, meus amores? Deixa um joinha pra me ajudar na divulgação. E deixa um comentário aqui também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.